Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um review aí no canal Caçadores de Bonecos E depois de ter feito os três reviews dos Eternos, agora eu quero fazer um review de uma figura que eu tava esperando muito, tá? Não é um lançamento, é uma figura que eu tô fazendo aí o review pra catalogar no canal mesmo Que é do Homem de Ferro, Tony Stark aí, versão O Nascimento do Homem de Ferro, beleza? É... lembrando vocês que eu também vou colocar essa rede aqui, tá? Da Menepul Studios que eu adquiri, tá? A gente vai tá dando uma olhada também nas redes que vieram na figura, né? Pra fazer um comparativo aí com essa rede aqui, beleza? Vamos dar uma olhada então na caixa, né pessoal? É uma caixa muito bonita, tá? É... no meu ponto de vista até o exato momento é uma das caixas mais bonitas aí da SH Figure Arts, tá? Lembrando que é uma peça exclusiva da Tamash Web, ela é uma peça bem difícil de conseguir, tá? Aqui mesmo na Ásia não é uma peça tão fácil, né? Que você encontra fácil ela, tá? Ela tem... é uma caixa toda brilhosa, ela é bem bonita Aqui tá escrito aqui, ó, Tony Stark, tá? Aí tá escrito Bird of Iron Man edição, né? Edição do Nascimento do Homem de Ferro, tá? Selinho aqui de qualidade da Tamashii Aqui vem uma imagem, tá vendo? Do Tony, tá? Como aquela regata quando ele tava lá dentro daquela caverna No fundo, né? Vem bastante imagem dele, ó Ele com terno, ele montando a primeira armadura, né? A Mark 1 Algumas imagens que você viu no filme lá também de Homem de Ferro 1 E do outro lado vem ele de terno, tá? Que eu tô pensando em botar ele com essa rede aqui, ó Tá? Vamos ver como é que vai ficar, né? Beleza? Eu vou fazer um breve corte aqui, galera Pra mostrar pra vocês agora o blister Retirando o blister da caixa A gente nota, né? Que veio um monte de acessório aí na figura, tá? Vou mostrar mais de perto pra vocês Ele vem com a figura E vem com metade de outra figura aqui, né? Digamos assim que seria até outra metade de uma figura Vem com a máscara, né? A parte da frente da máscara do Mark 1 Vem o celular dele Vem algumas ferramentas que ele usou lá na caverna Pra tá criando, né? A primeira armadura dele Vem com quatro pares de mãos extras Sendo dois pares de mãos com luva E dois pares de mãos sem a luva, tá? Vem com essa pecinha aqui Pra você tá fazendo a troca do tronco deles Cara, muito bonito Eu vou tá tirando agora, pessoal Essas peças aí dentro do blister Pra gente tá dando uma olhada melhor Retornando aqui pro review Vou mostrar pra vocês aqui os acessórios, tá? Começar pelas mãos São vários tipos de mãos Ele tem essa mãozinha aqui, ó Olha como é que é bem esculpido às vezes, né? Muito bem esculpido, olha aqui Ele vem com essa mãozinha aqui, galera Direita pra ele tá segurando o celular Olha como é que o celular também é bem esculpido Não é só um plásticozinho preto assim Ele é totalmente esculpido, tá vendo? A câmera ali tudo Aí ele bota o celular na mão assim, ó Ele vem só com a mão direita desse aqui Pra segurar o celular, tá? E vem com duas mãos também com luva Tá vendo? Aquelas luvas de couro De ferreiro, ó Tá vendo? Bem legal, né? Ele vem também Com ferramentas Tá, ó Ele vem com essa ferramenta aqui Eu não sei o nome disso Mas ela é funcional, ó Tá Eu desconheço o nome disso aqui E vem com martelo também, ó Tá? Vem com mil nir Cara, tá muito bem pintado esse aqui, tá? A Bandai, ela Quando ela quer caprichar numa peça Ela capricha Olha pra você ver como é que é Os detalhes assim De sujeira, tá vendo? No ferro também Olha aqui Aquela pontinha, tá vendo? De madeira Cara, quando a Bandai quer caprichar Ela capricha Quando ela quer fazer pelas coxas Ela faz pelas coxas, tá? Vem com essa peça aqui De ferro aqui, ó Quem souber o nome disso aqui Coloca aí nos comentários Eu desconheço o nome disso aqui, tá? Que eu sou totalmente leigo Em nome de ferramentas Essas coisas Olha aqui Que perfeita, né? Ela é oco por dentro É um plásticozinho bem levinho Vem com A máscara, né? Do capacete do Mark I Provavelmente é pra estar segurando aqui assim, ó Quer ver? Segura aqui assim, ó Pá Tá voando aqui Segura assim Tá? Coloca nas mãos dele ali Pra... Como se ele estivesse Martelando, né? Pra deixar mais maciço Aí ele vem com uma head Tá, ó De óculos É translúcido do óculos, tá vendo? Cara, essa head do... Aliás, as três heads aqui do Tony Stark que mandaram aqui Elas não ficaram feias, mas Tem uma outra versão do Tony Stark Também que tem review aqui no canal Que ficou perfeita, entendeu? Eu acho que não precisou nem trocar A head Nem colocar a head customizada Que ficou perfeita Mas essa aqui não ficou legal, tá? O sombreamento faltou, né? Na verdade Porque a escultura ficou legal, tá vendo? Vem com essa head Aí ele vem com essa pecinha aqui Que é pra você tá Introduzindo aqui embaixo Tá vendo assim, ó? É o umbigo dele, né? Você põe aqui assim E troca o tronco inteiro Tá vendo? Essa aqui, ó É... É uma... Como é que fala assim? É aquela versão Quando ele tava dentro Daquela caverna, né? Ele tem esse cabelo Meio jogado assim Tava surrado Ó aqui o... O... Como é que fala isso aqui? É o reator, né? O arc Ele tem isso aqui Ficou bem perfeito Essa... Esse corpo aqui Esse tronco aqui Ficou bem legal Ele vem com luvas Tá? Tem uma head também Desse jeito aqui também Da Manipo Studios Depois eu vou tá comprando Pra colocar nesse aqui Tá, ó Mas ele tem articulação Aqui na cabeça Tem articulação, ó Bem articulado Ombro também articula E legal que quando ele articula Ele levanta o ombro assim, ó Tá vendo? Essa peça Ela acompanha pra... Meio que não fica Aquele buraco aqui, ó Tá? Aí, ó Tem articulação aqui Rotatória Tem articulação aqui No bíceps, ó Cotovelo também Aí no punho Também tem articulação No tórax dele aqui, ó Parece que eu tô fazendo Dois reviews aqui, ó Mas olha que legal O que vocês acharam Dessa head aqui? Não tá horrível a head, né? Lembra bastante O Tony Stark Mas Não tá perfeita A pintura, né? Ok? Com certeza eu vou estar Comprando mais uma figura Dessa aqui pra Pra deixar as duas versões Do Tony Ok? E tem essa head aqui, ó Da Manipo Studios Essa head tá perfeita Tá, ó Olha o... A pintura do olho Olha a diferença Da pintura do olho Desse e desse Sombreamento Tá vendo? A escultura do nariz, ó Olha a diferença Totalmente diferente Perfeição isso aqui E agora vamos dar uma olhada No nosso Tony Stark Quando... Logo lá do primeiro filme dele Quando ele era muito playboyzinho Com essa versão aqui Com o terno Quando ele vai visitar lá Aquela região do Oriente Médio lá Com os militares lá Pra... Fazer uma apresentação Das armas Das indústrias Stark Ele vai lá Ele sofre um atentado E fica preso na caverna, né? Que quando Ele usa essa roupa aqui, ó Vou deixar esse aqui Aqui atrás Pra gente dar uma olhada Aqui nessa figura Olha que bacana O terno Ele é de um material Bem flexível Tá? Malévelzinho Achei bem legal Essa versão dele Olha o sapato dele Muito bem esculpido Esse caimento Aqui também Essas... Como é que fala? Eu não sei O caimento, né? Da roupa dele aqui Ficou bem bacana Tá vendo? Essas dobras aí, ó Tá vendo? Essas rugas aqui Ficou muito perfeito Essa articulação Eu acho bem bonita também Bem discreta Agora vamos ver Se vai ficar legal Com essa rédea aqui Nossa, vai ficar show de bola, galera Tá? Vai ficar show de bola Muito legal vai ficar Tá? Olha que 10 Ele tem articulação Aqui na cabeça Né? Pra cima, pra baixo também Tá? Tem articulação nos ombros Olha que legal o ombro dele Articula pra caramba O ombro dele Também tem aquela articulação Borboleta aqui, ó Gira também Tá? Uma articulação rotatória aqui No cotovelo também tem articulação No punho Tá? Na cintura tem articulação Tá? Tá vendo isso aqui, ó? Olha que interessante Aqui pra... Pra não ficar Aquele corte aqui Do tórax Não tem jeito, né? Ia ficar feio mesmo Mas eles colocaram Uma articulação legal aqui Fizeram uma ruptura aqui Olha que legal Olha que 10 Ficou Bandai quando ela quer Caprichar na figura Ela capricha, pessoal Pernas, ó Tem essa abertura Vai pra frente Né? Pra trás não vai muito Porque pega nessa pecinha Aqui do pélvice Joelhos também Articula um pouquinho Mais que 90 graus E pés, ó E pés, ó Então Essa... A calça Essa parte aqui Da calça aqui Tá vendo? Ela pega no sapato Então não dá pra articular Tanto aqui Tá? Tem um pouquinho De joguinho pra cima Pra baixo E a ponta do sapatelho Olha que 10 Agora se você quiser Colocar esse corpo Aqui É só você fazer assim, ó Você tira aqui É bem fácil Tá até com plástico ainda Você retirou aqui Você coloca Essa parte aqui Essa pecinha dele aqui Acho que é assim, né? Aqui E Colocou aqui Já era Aí, ó Você tem duas versões Do Tony Stark Em uma Tá? 10, né? Com certeza aí Primeiramente Eu vou tá comprando A Red da Manipo Studios Dessa versão aqui Com cabelo Com franjinha Aí depois eu vou tá comprando Mais uma figura dessa aí Pra ter as duas versões Beleza? E aí? O que vocês acharam? Ficou 10, né? Tanto uma versão Quanto a outra Eu achei que ficou top de linha Ficou muito perfeito Agora eu vou tá Posicionando a figura aí Pra gente tá mostrando Um pouquinho Dos detalhes Continuando o review, galera Eu coloquei agora O Tony Stark Simulando quando ele tá Dentro daquela caverna Marretando a máscara Do Mark I Quando ele tá fazendo Produzindo a primeira armadura Dele O começo de tudo aí, né? E, cara Ficou muito legal isso aqui, meu Faltou uma mesinha aí, né? Uma mesinha Tipo alguma coisa Simulando uma rocha Pra colocar esse Ferro em cima aí Ia ficar muito legal Tá? Lembrando vocês Que essa versão aqui Essa edição, aliás É do Nascimento do Homem de Ferro Ainda tem outras figuras, né? Acho que tem o Mark I O Mark III Tudo Dessa mesma edição aí O Nascimento do Homem de Ferro, cara E, cara Muito nostálgico isso aqui Esse filme aqui Foi lançado em 2010 E relativamente Essa figura Ela é nova, tá, pessoal? Tô Não é um lançamento, né? Tô fazendo, como eu falei pra vocês Pra listar aqui no canal Mas não é uma figura Também antiga, né? E agora que eles vieram Lançar essas Essas figuras do Homem de Ferro Entendeu? Então, tipo A Bandai Ela dá essas Essas mancadas aí De Como é que fala? Demorar muito Pra lançar as figuras, né? Mas Demorou, mas saiu aqui Olha que bonito que ficou Ele com o martelo na mão Com a marreta na mão aí, né? Olha que Mano Ficou muito bonito isso aqui, cara Ficou show de bola mesmo Olha Perfeito mesmo Perfeito, perfeito Tá de parabéns aí a Bandai Olha Magnífico mesmo Essa peça aqui Cara, juntando isso aqui Com todas as O hall das armaduras E outras Outras coisas, né? Que a Que a Bandai já fez Do Tony Stark Cara, no expositor Vai ficar uma coisa Muito linda E pra gente Estar finalizando Esse review, né? Eu coloquei Outras figuras Do Tony Stark Junto aí Só pra gente Estar fechando Mesmo aí Voltando um pouquinho No que eu estava falando Pessoal As figuras relacionadas Ao Homem de Ferro O Tony Stark Que a SH Figuarts Produz A maioria das vezes Vem com acessórios legais E é o caso Desse Tony Stark De Homem de Ferro 3 Esse que está no meio aí Ele vem com essa base Entendeu? Que é onde fica Aquele laboratório Do Tony Stark Onde ele aprimora As tecnologias Das armaduras Fica lá fazendo Um monte de pesquisa E tem essa base Entendeu? E esse mesmo Que eu estou fazendo Review hoje O Tony Stark É de terno Ele também Ele vem com Na verdade Ele vem com Um tronco inteiro Junto, né? Vem com Algumas heads Vem com As ferramentinhas dele Entendeu? Então muitas As figuras Relacionadas A Tony Stark E o Homem de Ferro Vem com acessórios Bacana E acessórios Interessantes Tá, galera? Então eu fico muito feliz Quando a S.I.O.F. Guarts Faz isso pra nós Entendeu? Dá muita satisfação De comprar As figuras deles Cara Sem palavras O Homem de Ferro O meu personagem Preferido De todo o universo Cinematográfico Da Marvel Entendeu? Ele Acabou morrendo Em Ultimato Mas pra mim Ele vai continuar Sendo o personagem Mais top De todos Ele é o cara Que Abriu Esse novo Leque De filmes Da Marvel Ele é o cara Que se sacrificou Lá no final Estralou os dedos Lá e acabou Legal que Cada figura Dessa daqui É uma fase Do Homem de Ferro Esse de Terno É o primeiro filme dele O Homem de Ferro 1 Quando ele Não tinha nada De armadura Não tinha nada Dessas coisas ainda Ele era um empresário É o Tony Stark Empresário No meio Você já vê Um Tony Stark Com um monte De experiência Já participou Do filme Dos Vingadores Já tem um monte De armadura Lá no No hall dele Entendeu? E esse outro Tony Stark Com a Mark 50 Já é o O ápice Do Homem de Ferro No cinema Quando ele já está Com essa armadura Com nanotecnologia Para mim Essa armadura A Mark 50 É a mais bonita De todas É a que eu tenho Mais apressa Essa daqui É muito linda A anatomia dela É muito bonita E esse Tony Stark Ficou show de bola Dessa edição De O nascimento Do Homem de Ferro Parabéns Bandai Vem sempre Surpreendendo A gente Trazendo Boas peças Bons Bons Personagens Para nós Então é isso Galera Eu gostaria De pedir Para você Que não é inscrito No canal Que se inscreva No canal Comenta O que você Achou do vídeo Compartilha Os vídeos Deixa o like Para fortalecer Que eu sempre Vou estar fazendo Um review De personagens Da Marvel Dessa linha SH Figure Arts Beleza Então O review De hoje Foi Do Tony Stark Fabricado Pela SH Figure Arts Da edição O nascimento Do Homem de Ferro Eu quero desejar Um ótimo final De semana A todos Um fortíssimo Abraço A todos E fui Tchau